Hello! Aqui é a Titi Fernanda do canal do Inglês e eu quero te dar as boas-vindas a este vídeo. É um vídeo muito, mas muito importante para você que tem vontade ou interesse de aprender a falar inglês da forma mais clara e apropriada possível. Inclusive, esse é um vídeo muito importante para você que está começando os estudos de inglês também. Porque, afinal de contas, às vezes a gente fica meio que com vício, né? Aprende a falar de um jeito e fica falando, falando, depois parece que aquela pronúncia não sai mais da cabeça. E você vai ver, poxa, não é assim que se fala. Isso é chato, né? E faz a gente perder tempo. Então, fica comigo até o final desse vídeo, beleza? Quero te convidar a realmente, se você ver que esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e aí aproveita para ativar o sininho de notificação para falar para os seus amigos e também vai seguir a gente lá no arroba canal do inglês. E é uma coisa que eu sempre falo e eu faço mesmo, eu cumpro. Lá no arroba canal do inglês você pode mandar um direct por áudio e eu realmente ouço e respondo todo mundo. Bom, é isso. Eu agora vou começar a falar com vocês um assunto extremamente importante. Gente, é muito, muito fácil, muito simples, muito de boa. E por algum motivo as pessoas, até muitos professores por aí, não falam com alguns alunos. Uma questãozinha de pronúncia. Sabe, quando a gente fala assim, melhorar pronúncia, eu vou melhorar a minha pronúncia, eu quero melhorar a minha pronúncia, eu quero falar melhor. As pessoas pensam que, às vezes eu já vi pessoas se confundindo assim, ó. Eu vou falar mais rápido como um americano fala. Ah, eu prefiro a pronúncia britânica, eu quero falar exatamente como um britânico. É como se tivesse assim uma questão, tá, mas, primeira coisa, você sabe o que é fluência, você sabe o que é pronúncia, você sabe o que é sotaque. O que eu quero falar com vocês hoje é a respeito de alguns sons, por exemplo, de vogais. Alguns sons de S no final das palavras também, por exemplo. Enfim, eu vou colocar alguns exemplos aqui, vou bater um papo com vocês, vou pegar meu quadro aqui, pra gente começar esse bate-papo. Gente, como eu falei, é muito simples, mas por algum motivo, muita gente por aí que ensina inglês não fala isso de verdade. Eu fico extremamente incomodada. Porque eu penso assim, se isso vai ser demais pro meu aluno agora, ao invés de eu ensinar ele falar off, eu ensino ele falar off, porque é o jeito que ele entende, blá, 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 eu penso assim, quando ele chegar lá mais no avançado, se ele não se ligar na sutil diferença, e às vezes nem é tão sutil assim, tá, o que que vai acontecer? Ele vai chegar lá no final, daí ele vai ter que recomeçar? Então, isso aconteceu com muita gente que eu conheço, isso aconteceu com várias situações, e eu não quero que aconteça com você, ou então eu não quero que aconteça mais com você, é meu prazer poder te ajudar. Tô aqui pra te ajudar, beleza? Então, vamos lá. Eu quero começar falando essa palavra aqui pra você, ó. Pega aí, que eu tô só, eu tô só no quadro aqui. Como que você pronuncia essa palavra? Será que você fala off? Eu quero dizer que se você falar off, não tem problema, você não é uma pessoa. Mas a pronúncia não é off. E aí, gente, tanto faz, tanto fez, se é britânico ou se é americano, tá? Sotaque, ou por exemplo, eu vou falar um pouquinho pra vocês depois da diferença básica, é claro que isso não é uma aula, não é um vídeo de fonética, tá? Não é uma videoaula de fonética, não. Mas eu vou falar algumas diferenças básicas, e as mais fáceis da gente reconhecer sobre britânico e americano. Mas, aqui eu tô falando da pronúncia de uma palavra, eu não estou entrando na questão sotaque. Aqui a pronúncia não é off. Vocês querem saber o que é off? Eu vou falar off é isso aqui, ó. Isso sim é off. Isso aqui em cima, que nós temos, é off. Of. Se eu fosse falar, olha, presta muita atenção, vou falar bem devagarzinho, é off. Of. Eu tenho símbolo fonético, eu não vou colocar o símbolo fonético agora, porque eu não quero trazer técnica pra você, eu não estou aqui querendo confundir sua cabeça, eu só quero corrigir. Ou melhor, clarear as coisas, tá bom? Então, é off. Of, 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 of. Quer ver uma frase? Vamos ver isso em frase? Olha lá. Ah, sempre começo com ela. A bottle of wine. Water. Mais saudável. A bottle of water. The... The window. Não. The... Que eu depois vou querer falar do britânico, vou deixar door. The door of the house. Tá, vou deixar esses dois exemplos. A bottle of water. A bottle of water. Então, você está sentado num, sei lá, num pub, e você fala, Excuse me, waiter. I waiter. Ou a waitress. Né? A garçonete, ou o garçom, enfim, um deles vem. E você fala, Um... Quando eu vou falando, seja dica de gramática, seja um texto que eu vou ler com vocês, seja uma dica de... Seja expressão idiomática, eu sempre dou dicas de pronúncia. E a primeira aqui, eu estou falando do of, né? Mas eu quero dizer uma coisa pra vocês. Essa frase, a bottle of water, uma das coisas, vai um segredinho aí, tá? Uma das coisas que fica difícil da pessoa entender no início, a bottle of water, please, é porque ela fica esperando esse som de E no final da palavra bottle. Batley. Batley. Sei lá, o que que... Não sei. Mas fica esperando. Gente, pega essa dica, anota, eu já falei ela em alguns outros vídeos, eu vou retomar, tá? A gente tem que retomar mesmo pra se policiar, né? Então, olha só. A maioria. Eu não vou falar 100%, não. Mas a grande maioria. A grande maioria. Parece psicopata, né? Mas a grande maioria das palavras em inglês que terminam em E. Em E. E antes desse E, tem uma consoante, aqui no caso, é L. Mas a frase de baixo, the door of the house, house, termina em E, e antes tem a consoante S, que inclusive tem som de Z, mas é a consoante, né? É a consoante do mesmo jeito. Esse E é mudo. É mudo. Vou dar um exemplo aqui. Gente, a gente tá falando do of e do off mesmo, tá? Mas vocês vão ter que entender aí nessa frase. Olha aqui, ó. Falando, like, termina em E, mas antes tem uma consoante K. Make é a mesma coisa. Home, termina em E, tem a consoante M. Gente, care, termina em E, tem a consoante R. Na grande maioria das vezes, uma palavra em inglês que termina em E, e antes do E tem uma consoante, esse E não existe. Então, olha lá, eu digo, acompanhem comigo, like, o som termina, dessa palavra, com o som do K. Aqui na garganta, like, make, home, 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 som, som de M, e care, som de R, som de R, care, care, não é carry, certo? Carry é outra coisa, e termina com Y ainda, beleza? Muito bom. Então, se essa palavra, bottle, aqui, bottle, termina com o som do L, bottle, termina com o som de L, então, você vai emendar o L com a próxima palavra, que no caso, começa ali em of. Uma outra dica, anote isso também, please, pegue uma anotaçãozinha aí para vocês, pegue um caderno, ou, no celular, no iPad, você anota isso, tá? Normalmente, nas frases, quando a gente sente que tem, ai, tem um, nossa, Titi, tem um link entre uma palavra e outra, uma ligação, eles comem palavras, no caso aqui, vocês já entenderam porque que o E não é pronunciado, nesses casos que eu comentei, né? Agora, uma outra coisa, que quando uma palavra em inglês terminar com o som de consoante, como foi o caso aqui de garrafa, né? Que termina com o som de L, bottle. E a outra palavra, começar com o som de uma vogal, gente, vai emendar. Então, bottle termina com o som de L, esse E é mudo, portanto, termina com o som de consoante. A próxima palavra, of, começa com o som de vogal, né? Começa com a, 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 então, a bottle of water, a bottle of water. Aí, esse som aqui, of water, às vezes sai bem suave, então você quase não escuta. A bottle of water, a bottle of wine, please, please, a bottle of wine, a bottle of water, certo? Porque esse, esse V no final, ele é sutil mesmo, é por isso que muita gente fala, não, eu escuto o F, ele é sutil. Of, que eu tô fazendo, eu tô forçando, tá, gente? Então, muitas vezes é, of, of, o som fica meio, abafado ali, tá? Muito bem, a próxima frase, the door of, the door of the house, the door of the house, the door of the house, a porta da casa, of, 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 eu quero que você preste atenção. Teacher, mas eu também não ouvi esse F aqui, the door of the house, of the house, eu só escuto, the house, não tem problema nenhum, isso é muito comum. Agora, of, é que tá errado você falar. Inclusive, vou dar um exemplo aqui, muito comum com of, que é, turn off the lights, please. Opa! Turn off the lights, cadê? Cadê o S? Turn off the lights, please. Turn off, turn off, é desligar, desligue as luzes, por favor, apaga as luzes, por favor. Turn off. Inclusive, todo mundo conhece o botãozinho de on e o botãozinho de off, que é liga e desliga, né? Turn on, é ligar, turn off, é desligar. Então, nos botõezinhos, ao invés de falar turn on e turn off, é on and off. Então, é off mesmo. Agora, o primeiro aqui, of. e às vezes, esse vvv final você não escuta, mas não é ó, é ã, o som inicial. Beleza? Então, também outra, vamos partir para outra, outra dica de pronúncia. Eu quero falar disso aqui com vocês, e disso aqui com vocês. Aliás, eu vou colocar mais uma só para confundir. Life, o que que significa life? Ah, gente, olha só, só retomando, termina com E e antes tem uma consoante, no caso aqui é F, termina com E e tem uma consoante antes do E que é V, a mesma coisa aqui, esse E aqui em live, esse E aqui em live, esse E aqui em life, ou seja, essas três palavras terminam com E, é tudo mudo esse E final aí, tudo mudo, tá? Retomando só o que eu falei agora há pouco, beleza, mas vamos lá, life, live, live, eu quero falar para vocês sobre a vogal I, preciso falar para vocês sobre essa vogal I. Gente, deixa eu explicar uma coisa, no alfabeto, quando você aprende o alfabeto, tá lá, A, B, C, D, E, F, G, H, I, como é que a gente vai falar o alfabeto? A, B, C, D, E, F, G, H, I, I, o som do I no alfabeto em inglês é I, correto? É I, muito bom. Então, inclusive, a gente até fala, I am Brazilian, opa, nacionalidades sempre com letra maiúscula, tá? American, Chinese, French, Japanese, Hawaiian, Brazilian, Canadian, Australian, sempre nacionalidade com letra maiúscula, fica a dica que não tem nada a ver com o assunto, professor, professor. Ok, I significa eu, am significa sou ou estou Brazilian, brasileiro, então, eu sou brasileiro ou eu sou brasileira, no meu caso, I am Brazilian, eu sou brasileira. Então, olha aqui o I tendo o som de I mesmo, igualzinho no alfabeto, e significa eu, né, o pronome eu, beleza? Beleza? Beleza. Aí você pega aqui a palavra life, e ela também, tá lá o L, tá lá o I, e significa o quê? Perdão, pronuncia-se como? Lie, I, I, esse I ali é I, igual em I am, igual no alfabeto a letra I, é I, então, life. Life significa o quê, gente? Inclusive, vida, né? Life, vida. Aí você vem pra esse embaixo aqui, essa palavra mais abaixo ali, live ou live, 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 live. Na verdade, se eu falar pra você, ó, isso aí é um verbo, se você se ligar ao que é verbo, são palavras de ações, tá? Tipo, correr, cozinhar, são palavras onde você executa uma tarefa. Pensar, dormir, acordar, refletir, sentir, olhar, falar, dirigir, escrever, digitar, são palavras que vão falar de execução de ações, isso tudo é verbo. Se eu falar pra você que isso aqui, isso aqui que eu estou destacando, ó, se eu falar pra você que isso daí é um verbo, Então, o som dele, a pronúncia desse I é live. Aí você fala, não é live? Não, live significa ao vivo. Live on, blá, 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 live on Saturday night, enfim. Live é ao vivo, e aí não é verbo. Se for verbo, ele vai significar o quê? Morar, ou então viver. Eu moro em Londres, I live in London. I live in London, I live in London. Vou até colocar aqui. I live in London, I live in London. Eu moro em Londres. Muito bem. Aí você fala pra mim, teacher, o som tá meio diferente, né? Eu espero que você esteja pensando isso mesmo. Gente, deixa eu explicar uma coisa aqui. Muito, deixa eu apagar até o restante aqui, que talvez eu vá precisar pra exemplos. Negócio seguinte, em inglês, o I, ou ele tem som de I, como a gente viu até agora, ou ele vai ter o som como se houvesse uma vogal ali entre o E e o I. Não é bem E, e também não é I, I de índio, I de igreja, tá? Não é. A não ser que ele esteja junto com outras vogais. Caso contrário, não. Você não vai falar live in London. Outra coisa, it is wonderful. It is wonderful. It is. It, se você fala it, eu penso nessa palavra aqui, ó. Isso, que significa comer. É o verbo comer. Isso pra mim é it. Agora, se você quer falar o pronome ele ou ela, pra se referir a uma coisa, a um lugar, a uma música, ao clima, ao horário, enfim. Pra se referir a algo, aí o pronome é it. A pronúncia desse pronome é it. Então, isso aqui, ó. It is wonderful. It is, você pode falar it is, ou você pode falar it is. It is, it is, ou então it is. It is wonderful. O americano fala muito it is. It is wonderful. It is great. It is amazing. It is a wonderful idea. Observe nas séries que você assiste, nos filmes que você assiste, pra ver se as pessoas não vão falar assim. Não vai falar it is. It is, gente, não é, não é, não é. It é o verbo comer, tá aqui, ó. It, comer. Isso aí é it. Então, o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte. Deixa eu apagar o off e o of, pra ficar uma coisinha mais organizada aqui, gente. A letra i, no alfabeto inglês, é i. Em muitas palavras, tem até uma regra, tá? Quando que o i tem som de i ou o i tem som de i? Que, na verdade, não é i, é quase que um e, né? Tem uma regra que eu não vou falar dela pra você. Quando eu fui me formar pra ser professora de inglês, eu aprendi essa regra e tem tanta exceção que eu nem ensino mais essa regra. Ah, não precisa, só vai encher o aluno. Eu acho que regra, só quando ela é simples e ela é aplicável. Aí eu até passo pro aluno, com certeza. Principalmente se ele curte uma gramática ou outra. Mas, gente, tem regra e essa regra, tipo assim, é meio tosca ficar perdendo tempo. Vai ser um tempo bem perdido, vai ser tipo, que teacher loser. Ficar perdendo tempo com essa regra que muita gente nem fala mais dela também, tá? Mas, de qualquer forma, a letra i, no meio das palavras ali, no meio, entre consoantes principalmente, ou vai ser som de i ou vai ter o som quase que de e. Como acontece aqui em live, morar, viver. I live in London, it is wonderful. In, não é in, é in. I live in London, it is wonderful. Certo? Aí você fala pra mim, tá, Fernanda, mas aí, deixa eu pegar aqui, gente. Até vou recortar e vou colocar aí embaixo pra ficar como referência. Live, o que significa esse live? Aí sim, aqui sim, esse i de índio, de igreja, o i mesmo, aparece aqui em live, que significa deixar, partir, deixar. É, quando você, por exemplo, eu deixo o escritório às seis e vou pra casa. Eu saio, também o verbo sair de um lugar. Eu saio de casa às oito da manhã e só volto às dez. Esse sair de um lugar pra ir pro outro é o tal do live. A hora que o avião parte, a hora que o avião sai, é leave. A hora que o ônibus parte, que o trem vai partir, é leave, tá? É isso daí, esse é o verbo leave. É o deixar a tua casa, deixar o trabalho, sair da casa, sair do trabalho, pra ir pra um outro lugar, pra ir pra casa, encerrar o dia, etc. Esse é o leave, tá? Aí o som aí é leave mesmo, leave. Por exemplo, eu falo pra você, I leave home at seven a.m. every day. Opa, 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 que eu não poderia jamais deixar no mundo de escrever direitinho aqui. I leave home, já é sair de, tá bom? Partir de um lugar. Eu saio de casa, casa, às sete da manhã, every day, todos os dias, todo dia. I leave home, aí sim. Então eu percebo que o que que acontece? Que esse verbo, ou as pessoas falam live, pensando nisso aqui que é vida, life, life, life. Nada de life, é F mudo ali, life. E aí vem pra cá e fala live, mas isso aqui não é pra falar eu moro, o fulano mora, nós moramos. É live, live. Então vamos lá, live in London. I live in London. It is wonderful. Aí eu falo, tá tão tarde. Eu posso falar it is, ou eu posso falar it's, né? It's. Mas eu quero mostrar mesmo o som do i mais vezes, tá? It is so late. Então digamos que você esteja no cinema, aí saiu pra, decidiu sair pra jantar e quando você olha no relógio, fala, nossa, tá tão tarde. Está tão tarde. Fernanda, o que que tá fazendo esse it? Ele tá se, o que que tá? Tarde, o horário, né? Então ele tá, o it, o it tá ali se referindo ao horário, ao tempo que passou demais e ficou tarde. Então ó, it is so late. Aí você fala, gosh, você olha no relógio e fala, gosh, it is so late. It is so late. Beleza? Ok? Nada de it, porque it é o verbo comer. Eat. Comer, que você já vira escrito aqui antes. Agora há pouco eu escrevi o verbo. Muito bem. Agora eu quero mudar de assunto, eu quero falar disso aqui com vocês. Só, né, porque eu vou precisar pra exemplos. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Deixa eu primeiro colocar is pra dar alguns exemplos. Depois was pra dar alguns exemplos. It is a nice idea. It is so, it is expensive. It is, it is expense, it is very expensive. Uh, não, vou deixar só assim. Was. He was my best friend. It was a great day. Então, o que eu quero destacar aqui com vocês, gente? Olha só. Isso acaba acontecendo com muitos professores de inglês. Isso não é uma crítica, tá? Porque isso já, como eu até hoje me policio. Porque o que que acontece? Eu falo muito inglês. Eu falo muito português. E às vezes as coisas se misturam. Às vezes eu esqueço no meu dia, gente. Parece loucura, né? Mas às vezes eu esqueço como que diz tal palavra em inglês. Eu falo, meu Deus. E às vezes o que que acontece? Eu falo tanto português ou inglês que às vezes eu esqueço palavras em português. Quantas vezes eu cheguei na minha casa? Eu lembro que uma vez eu dava aula três períodos. Eu ainda dou aula três períodos. Mas eu não tinha quase janela nenhuma. Não tinha muitos intervalos. Eram intervalos pequenininhos. E eu lembro que um dia eu cheguei oito e meia da noite em casa. E minha mãe tava me esperando pra jantar. E ela tava me contando alguma coisa. Eu fui fazer um comentário. Eu tava jantando, sossegada. Mas a minha mente tava tão cansada. Que, gente, juro. Eu não lembrava falar maçaneta em inglês pra ela. Ela foi me contar o negócio de uma porta que eu tava comprando. Tal, 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 da maçaneta. Eu fui falar. Eu não lembrava mais a palavra. Eu só lembrava em inglês. Não é que eu esqueci e tal. Eu não lembrava em português. E isso acontece demais. Às vezes, esses próprios vídeos que eu tô gravando, eu vou iniciar uma frase. Eu falo, peraí, eu vou iniciar em inglês. Eu vou iniciar em português. Pra dar oi, o hello do início dos vídeos. Eu falo, caraca, eu vou falar qual? Então, isso acontece, tá? Isso não tá sendo uma crítica. É, realmente, porque pra quem fala os dois idiomas o dia todo, às vezes, entra em choque. Só que o que eu acho é que a gente não deve deixar de ensinar o que é importante pra vocês, né? Então, por exemplo, es. Eu vou começar aqui, ó. Falando o que acontece. Es. Es. Ou pior, né? Is. Misericórdia. E, gente, se esse aqui tem som de Z. Aí você fala, Fernanda, mas no meio das palavras, das frases, às vezes, não aparece. Concordo. Ainda mais se depois do ex vier uma consoante, ou uma própria palavra que começa com Z ou com S, realmente fica bem sutil mesmo. Mas, quando é final de frase, ou quando vem uma vogal, depois, como, por exemplo, esses dois exemplos aqui que eu quis dar, pode ver que depois do ex tem vogal. Então, o som do Z deveria aparecer. Deveria. Ou então, deveria ficar uma coisa pra você só, pelo menos, se policiar. Como eu falo, até hoje eu me policio. Mas, tem que policiar. Eu não posso falar pra você, ah, é isso. E aí, o passado diz, é o was. Já saiu isso, teacher Fer? Já. Eu não vou mentir pra vocês. Já. Mas, eu sempre retomo com os meus alunos. É o was. Is. Was. Então, vamos lá. It is a nice idea. Eu posso tanto falar isso aqui. A nice. A. Como a. Tá bom? It is a nice idea. It is expensive. It is. Ok? Som de Z. Z. He was my best friend. Digamos que você terminou uma amizade. Sei lá. Não vamos pensar em coisas piores. E você fala, ele foi. Ou ele era. Meu melhor amigo. O passado disso. O passado de is. Is. É was. Então, he was my best friend. He was. 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 My best friend. Aí, vocês estão, sei lá. Num outro contexto. Você tá comentando com alguém que foi um dia incrível. Foi um ótimo dia na sua vida. Aquele dia tal. Na praia. Na montanha. Sei lá. Onde que pode ter sido um dia bom pra você. Pensa aí. Pensa agora num dia maravilhoso. Pronto. Vamos pensar numa realidade. Eu já tive vários dias maravilhosos. E eu tenho que lembrar mais deles até pra praticar gratidão e atrair mais dias bons. Mais dias bons. Então, vamos lá. Aí, eu vou falar. Nossa, foi um ótimo dia. Sabia? Foi um dia bom pra caramba. Eu posso simplesmente dizer. It was a great day. It was a... It was a great day. It was. Às vezes, a gente fala tão rápido. Você é. It was. It was. It was. It was a great day. It was a great day. It was. Aí, você fala. Cadê o T? Pois é. No meio, às vezes, o T sai desapercebido. It was a great day. E por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque se você não tem essa noção de que, às vezes, o T ali do it, ele some. Às vezes, ele some. Aí, você vai falar. O que é esse it was? Nossa, it was. O que é it was? It was. It was. It was a great day. It was a great day. Pegou? Então, o que eu também quero com esse vídeo? Eu quero mostrar pra vocês que, quando a gente analisa pronúncia, as coisas tendem a ficar mais falar. Ah, tá. Então, por isso que aquela palavra junta com outra, que começa com vogal, que começa com não sei o que, vai... Ah, que legal. Vocês estão entendendo? Então, às vezes... Isso foi uma coisa que eu descobri sozinha. Eu descobri sozinha. Aí, eu já dava aula, acho que há uns três anos ou um pouquinho mais. E eu fui fazer um curso de fonética. Aí que eu descobri um monte de coisa no curso de fonética. Eu falei, caráculas, estou queimando a cara. Então, assim, parou pra pensar que se você sabe dessas coisas, o som do i, essa questão de palavras que terminam em e, e antes tem uma consoante. Essa questão do is e do was, que termina com som de, por exemplo, please. Vamos partir daquilo que eu falei agora há pouco. Uma palavra em inglês que termina em e, e antes do e tem consoante, normalmente, esse e, na grande maioria das vezes, é mudo. Então, aqui, ó, o som dessa palavra vai até s. O e é mudo. O s ali. Só que aqui tem som de z, please. Não é please. 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 Som de z. Então, perceber o que dá pra gente melhorar. E aí, quando você vai assistir a um filme, quando você vai, sei lá, ver uma propaganda, uma entrevista, aí você fala, não, eu acho que eu entendi mais. E aí, se você, se você quiser fazer algumas atividades aí no Instagram mesmo, tá? Seguindo um perfil que eu, acho que eu já falei dele aqui, ou falei lá no Instagram, enfim. Mas eu vou falar de um perfil que você pode aprimorar aí a tua escuta, melhorar a tua compreensão e também conhecer palavras, porque são vídeos com legenda. Caraca, você vai aprender o tempo inteiro entrando no teu Instagram, tá? Ah, não tô pedindo pra você tirar meia hora por dia só pra fazer isso. Seria interessante você tirar meia hora pra estudar inglês de uma forma geral, mas poxa, só de você fazer o que eu vou falar pra você fazer vai valer muito a pena. Mas imagina se você tem isso desde o início. Você evita vícios, né? Você evita, tá bom? Esses que eu falei são os bem básicos, porque como eu tô dando uma explicação mais longa, eu não vou deixar esse vídeo com uma hora, né? E eu também quero falar um pouquinho aí da diferença entre inglês britânico e americano pra vocês. Mas olha só. Então, eu vou deixar uma dica. Gente, outro dia eu fui dar uma palestra e falei desse Instagram. Eu não recebo nada, tá? Inclusive, eu gostaria de receber. Já fica a dica. Se alguém quiser, oh my gosh, please let me know. Ah, isso aí mesmo. Peraí que eu acho que mudou só um minuto. Só um minutinho que eu vou ver aqui, porque eu acho que deu uma mudadinha. Mas, gente, eu fui fazer uma palestra e eu, sinceramente... Ah, não, tá certo. É isso mesmo. É isso mesmo. E eu falei desse perfil. Uma galera que tava lá, começou a seguir e falou, Teacher Fer, tá ajudando mesmo. Eu falei, ah... Talvez seja por isso que eu tenho indicado, né? The Ellen Show. Alguém conhece a Ellen DeGeneres? DeGeneres. Ellen DeGeneres. Ela é... Gente, o Instagram do Ellen Show, Todas as entrevistas ou algum discurso que ela dá, alguma piada que ela conta, e eles vão colocar no próprio ali, perfil do Instagram do The Ellen Show, eles colocam legenda. A Ellen fala um pouquinho rápido, ela fala. E alguns dos convidados também. E quando você vai seguindo a legenda, você vai justamente descobrindo isso que eu tô falando, você vai pegando... Gente, vai ficando natural. Você começa a entender as coisas de uma forma natural. Então, anota essas dicas. Volta ao início do vídeo aqui, se você perdeu. Vale a pena você pegar todas essas dicas. E aí você repete aí comigo. Cada vez que eu repetir aqui, você repete aí. Pause, repete. Mas aí acompanha esse... Eu tô indicando pra todo mundo esse perfil. Realmente tá sendo muito bacana. E eu não ganho nada pra fazer isso, porque realmente é bom. Bom. Alright. Vamos partir para... Pronunciation... Accent. Accent. Opa. Sotaque, tá? Vamos falar em sotaque American versus British. Versus não. É só um pouquinho de diferença. Tá? Aqui, gente, eu vou pedir... Não vou nem colocar dois pontos. Eu vou só pedir chamar a atenção sua pra algumas palavras. Aí você faça a sua anotação. Alright? Vou dar uma dica aqui também. Falei isso pra alguns alunos. Foi muito positivo. Faça um grupo no WhatsApp. Um grupo. Você e mais alguém. Depois que você montou o grupo, coloca lá audios. Ou audios em inglês. Ou English audios. Eu não sei. Aí você exclui essa pessoa. Aí você tem que ter alguém pra formar grupo. Aí depois você exclui. Fala, mãe, ó, vou te colocar aqui, mas depois eu te excluo. Porque daí vai ser um grupo meu. E você vai mandando os áudios de você praticando essas coisas que eu tô explicando aqui. Que você assiste em vídeo. Que depois eu vou terminar esse vídeo com uma dica master. Então fica comigo. E aí você ter um grupo no WhatsApp, acho que vai até te ajudar mais. Mas olha só. Uma diferença básica entre o inglês americano e o inglês britânico. Eu vou explicar com essas duas palavras aqui, ó. Um americano diria class. Um britânico diria class. Um americano diria dance. Um britânico diria dance. É muito comum, gente, que a letra A. Deixa eu pôr aqui. No americano, seja E. No meio aí, entre as consoantes ou A. Agora, o britânico é muito comum que seja A, aberto. Então, class, dance. É muito comum. Master, muito comum. Uma outra coisa comum é com a letra R. Por exemplo, door e for. Um americano diria door. Um britânico diria door. Um americano diria for. E um britânico diria for. Inclusive, se você vai falar número 4, no britânico você diz number 4. Number 4. No americano, number 4. A minha formação é americana. E eu morei nos Estados Unidos. Eu tenho uma família, minha família é brasileira e tal, mas eu tenho uma família de coração, que quando eu fiz o intercâmbio, que são todos americanos. Mas eu amo o inglês britânico. Eu tenho, acho assim, uma coisa sophisticated. Charmosa, sexy, eu acho que é incrível falar o britânico. Mas eu tenho muito conhecimento, porque eu fiz alguns exames internacionais, fonética, com professores que tinham inglês britânico. Então, mas a minha formação base e depois tudo que eu fiz para dar aulas de inglês, de capacitação, foi só com professores cujo inglês era americano. E morei nos Estados Unidos e como eu falei, tem amigos até hoje, família americanos. Só que o inglês britânico para mim é show. Então, essa é uma diferença básica. Door no britânico, door no americano. Number 4 no britânico e number 4 no americano. Certo? Olha que bacana. Eu, sinceramente, demorei muito para conseguir me sentir segura para falar no britânico. Porque, obviamente, como eu tenho a formação, a minha essência americana, é óbvio que para eu falar britânico eu forço um pouco, né? E forço mesmo, gente. Mas eu tenho até que dar um jeitinho de... Uh, uh, you know, I'm talking to you. Então, já tem isso. O som do T também. O som do T, caráculas. Presta atenção. Vou pôr frase aqui. Opa. Opa. I've got to go. Um americano dizendo aqui, ele vai falar I've got to go now. Ou, na verdade, não, né? Na verdade, eu tentei fazer bonito, mas não dá. Ele vai pegar esse got to go e vai colocar gotta go. É isso que ele vai fazer. É isso que o americano vai fazer. Ele vai falar I've got to go. I've got to go. E muitas vezes, I've got to go. Vai esquecer que tem esse have abreviadinho ali, contraído ali. E vai falar I've got to go. Agora, um britânico, possivelmente, normalmente ele vai dizer I've got to go now. I've got to go. I've got to go. Tem uma coisa no meio das frases do britânico também. I'm sorry for saying that to you. I'm sorry for saying that to you. Ele é empinadinho pra falar, sabe? Então, também já tem essa diferença. Agora, em termos de pronúncia mesmo, de algumas palavras, aí tem esse I've got to do it. I'm going to go. Tem uma diferença. Não só na vogal A, nem só na constante R, na constante T. É porque, realmente, se a gente for falar de exatamente todas as diferenças, a gente vai... Inclusive, até poderia passar a diferença de vocabulário. Por exemplo, como que é elevador nos Estados Unidos? Elevator. Como que é elevador na Inglaterra, por exemplo? Lift. Então, tem umas diferenças, tá? Agora, o T, por exemplo, elevator, elevador, elevator. É muito comum que no meio das palavras, onde tem T e aí tem uma vogal, é muito comum que fica o som de Rá, igual barata, barato, carinho, camarão, sabe esse Rá, 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 Rá? É muito comum. Elevator, por exemplo, como eu falei, elevator, elevator, é o americano, americano falando elevator. Um britânico diria elevator, e aí, uma outra coisa que eu quero lembrar vocês é o R, né? Que o R, no final das palavras, e no meio também, no meio também, peraí, 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 deixa eu colocar aqui. Esse R, no final das palavras, ou no meio, no meio das palavras, um britânico não tem. Você não vai falar charming, você vai falar charming. Oh, the British accent is so charming. O sotaque britânico é tão charmoso, charming, charming, não é charman, não é pra ir pra um carioca. Ele não existe esse R aí, no final e no meio das palavras, no final e no meio das palavras, beleza? Então, aqui, em elevator, elevator, americano, britânico, esse T vai ter som de T bem forte, inclusive, T, e o R não é pronunciado, elevator, elevator, interessante, vocês gostaram? Eu gosto pra caramba de estudar essa diferença, eu particularmente amo inglês e o britânico me conquistou aos poucos, foi me conquistando, então agora, pensem. Eu amo britânico, eu amo americano, and oh my goodness, sometimes I get crazy. Às vezes eu dou uma alouquecida aí. Gente, basicamente o que eu quero é mostrar pra vocês, agora no final, essa diferençazinha aí de britânico pro americano por conta da curiosidade de muita gente que me pergunta. Mas volta qualquer coisa lá ao início do vídeo, pega as dicas de pronúncia e tente reconhecer nas frases. E aos pouquinhos, eu vou trazendo outros vídeos com dica de pronúncia mesmo, pra você melhorar a tua pronúncia. Porque aí você fala assim, ai Fernanda, mas o importante é se comunicar. Eu tenho um pouquinho de ranço dessa frase. O importante é se comunicar, a impressão que dá é, você tá com preguiça de estudar e tá pegando meia boca pra sair falando por aí, irritando as pessoas. Mas eu respeito se você fala, não, eu quero só o básico, ai, não, tá bom. Eu não vou te criticar por isso. Só que eu acho que existe uma questão de você entender pra você começar a compreender melhor. Melhor. All righty. Deu pra entender? Pegaram a ideia do negócio? Gente, a dica final, master, mega, que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Por que que eu falei pra vocês fazerem um grupo no WhatsApp? E por que que eu falei pra você adicionar alguém pra fazer o grupo e depois joga essa pessoa fora? Porque às vezes amigo só vira zoeira, gente, vira zoeira, vira zoeira. É o seguinte, eu já falei isso, acho que num dos meus primeiros vídeos aqui do canal, mas eu preciso passar novamente pra você. Ainda mais se você é novo aqui no canal do inglês. É uma coisa que eu fazia, e na época que eu estudava, Brazil. Brasil, não tinha internet quando eu estudava, eu tenho 37 anos, não sei o que não parece. Mas hoje, início de 2020, eu sou uma mulher, uma profissional de 37 anos, e quando eu comecei a estudar inglês aos 13, terminei a formação básica com praticamente 18 anos, quase 18, e logo comecei a dar aula particular. Gente, como vocês acham que eu... Eu nunca tinha ido pros Estados Unidos. Eu tinha pouco contato naquela época com um americano. Como vocês acham que eu ia ter uma pronúncia boa a ponto de querer dar aula? Então eu me virava sozinha. E sem internet. Eu alugava DVD todo final de semana, porque eu sempre curti ver muito filme. Sabe, com amigos, sozinha em casa, família, etc. E quando eu gostava de uma cena, eu falava, antes de eu devolver esse DVD, eu vou imitar aquela cena. E eu imitava. Aí eu sempre tinha aquelas atrizes que me chamavam mais atenção, né? Julia Roberts, Jennifer Aniston, naquela época, acho que eu não conhecia ainda. Era Julia Roberts, Cameron Diaz, quem mais? Ah, não vou lembrar, mas essas três, assim, hoje são as que eu mais... Eu gosto da dicção delas. Gosto mesmo. Tem uma loira que eu amo a dicção dela e eu não consigo gravar o nome daquela atriz. Já vi vários filmes com ela, enfim. E o que eu fazia? Eu, depois, lá no DVD, eu selecionava a cena que eu quisesse. Eu ouvia novamente com a legenda em inglês. Eu já conheci o filme, eu já acabava de assistir o filme. Ou tinha assistido um dia antes, enfim. E aí eu selecionava, colocava a legenda em inglês e ouvia e lia a legenda. Aí eu colocava de novo a mesma frase, a mesma fala. Lendo ali e ouvindo. E aí eu repetia. Pra soltar isso aqui, sabe? Pra falar de forma bem natural, bem espontânea, bem tal, e não sei o quê. E aí eu falava. Então, por exemplo, se a Cameron Diaz falasse algo assim, ó. Are you kidding me? Eu não falava, are you kidding me? Não, eu falava, are you kidding me? Se a Julia Roberts, por exemplo, sei lá, num filme, ela colocasse a mão na cintura e falasse, what are you waiting for? What are you waiting for? Eu fazia caras e bocos. Eu levantava, colocava a mão na cintura e fazia, what are you waiting for? É claro que não saía assim, né? Na hora eu ficava gaguejando, não saía. Gente, eu me divertia horrores. E se eu tivesse realmente hoje a possibilidade, eu pegaria no WhatsApp e colocaria vários áudios. Eu falando, hi, my name is Fernanda Dignoni. And I'm from Brazil. I'm 38 years old. I am a teacher. I'm an English language teacher and a translator. I love to travel. My favorite color is green. Sei lá, eu ia fazer textos e falando do meu respeito, da minha vida. Ou nada disso, eu ia simplesmente assistir a série se eu gostasse. E aí uma frase que me chamou a atenção, a palavra, eu ia gravar pra quê? Pra eu me ouvir. E aí eu sempre falo isso pros meus alunos. Mas daí tentem gravar as mesmas frases durante a semana só pra você ver evolução. E hoje tem tudo no YouTube, tem tudo na internet, Netflix, pelo amor. Você consegue pegar e assistir a mesma cena, a mesma fala, de entrevistas dos artistas que você gosta. Aí você vai lá e grava. E aí depois você, grava você falando, depois de você ler, ouvir, ler a legenda, né? Ouvir e tal, pronunciar e você grava. Aí no dia seguinte você faz de novo. Aí você compara o primeiro e o segundo áudio. Aí depois no terceiro dia você faz de novo. Compara os três áudios. Por isso que tem que ser frases, mas não muito longas, né? Pra você poder ver a tua evolução. Eu fiz testes com amigos, com alunos meus, amigos, alunos. Gente, em duas semanas, vocês não tem noção. A pessoa fazendo isso todo dia, o que que aconteceu? Como que destravou? Como que ela começou a ficar uma pessoa desinibida na hora de falar? Os speakings dela começaram a ficar, as atividades de fala, né? De conversa, começaram a ficar mais leves. Porque eu vou ir trabalhando psicológico, emocional também, né? Você vai testando, entendeu? Então isso é fantástico. Isso resolve sim. E foi o que eu fiz antes de eu fazer tantos cursos, antes de eu ir pra fora. Então é claro que a experiência lá fora agrega com toda certeza. Com toda certeza. Tanto que assim que a gente conseguiu a primeira oportunidade na escola. Quem me segue aqui sabe que eu tenho uma escola. A gente começou a trabalhar com intercâmbio. Porque a experiência é fantástica. Mas também a experiência é aqui, ó. É emocional, é psicológico. Então fica aqui a dica. Faça essa dica valer a pena. E honra a dica que a teacher do canal do Inglês está te dando. Coloque em prática. E deixe seu comentário. Ou vai lá no arroba canal do Inglês. Manda um áudio pra mim e a gente vai conversando mais. Beleza? Obrigada por ter ficado comigo até o final deste vídeo. Ele ficou um vídeo bastante completinho. Mas ainda falta muita coisa pra gente falar de pronúncia. Então eu espero você no próximo. Acompanhe os próximos vídeos. Os próximos tópicos. Thank you for now. And I'll see you next time. Bye guys!